Eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando fui calçar as meias, as meias tava Eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando fui calçar as meias, as meias tava afogada Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer as Olha, eu não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer as A meia velha é rasgada, a nova é cheirosinha A velha é folgada e a nova é apertadinha A velha é rasgada, a nova é cheirosinha A velha é folgada e a nova é apertadinha Eu não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer Olha, eu não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer Eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando eu fui calçar as meias, as meias tava fuga Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando eu fui calçar as meias, as meias tava fugada Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer Olha, eu não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer A meia velha é rasgada, a nova é chegozinha A velha é folgadinha, a nova é apertadinha A velha é rasgada, a nova é cheirosinha A velha é folgada e a nova é apertadinha Eu não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as eras, só vou comer Ele é novo, vou comer as eras, só vou comer as nossas Não vou comer as eras, só vou comer as nossas Eu te avisei, queria dar problema A palavra de um homem vale mais do que uma cena Uma noite não foi feita, ela é fora do normal Agora só quer internet, só quer rede social Vinte mil amigos, várias comentadas Tem várias curtidas, tua página é estourada Mas deu vacilo, tua mulher descobriu Pegou suas conversas, sua casa caiu Olha, compartilha e curte, compartilha e curte Amor e casamento acabando no Facebook Compartilha e curte, compartilha e curte Amor e casamento acabando no Facebook Compartilha e curte, compartilha e curte Amor e casamento acabando no Facebook Compartilha e curte, compartilha e curte Amor e casamento acabando Eu te avisei, queria dar problema As palavras de um homem valem mais do que você Na noite não foi feita, era fora do normal Agora só quer internet, só quer rede social Vinte mil amigas, várias comentadas Tem várias contidas, tua página estourada Mas deu um vacilho, tua mulher descobriu Pegou suas conversas e sua casa caiu Olha, compartilha e curte, compartilha e curte Amor e casamento acabando no Facebook Compartilha e curte, compartilha e curte Amor e casamento acabando no Facebook Amor e casamento acabando no Facebook Vamos juro, gravações, estourada! A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha e bota ela no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão E bota a mão na bundinha e quebra a safadinha Ela vai acabando e se manda a latinha Que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra E que quebra, que quebra, que quebra Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha e bote ela no chão Ela vai descer quando eu cantar esse retão Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha e bote ela no chão Ela vai descer quando eu cantar esse retão E bota a mão na bundinha e quebra essa fadinha Ela vai quebrando e se manda latinha Bota a mão na bundinha e quebra essa fadinha Ela vai quebrando e se manda latinha Que quebra, que quebra, quebra Que quebra, que quebra, quebrou Que quebra, que quebra, quebra, que quebra Que quebrou Quebra, 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 que Eu comprei o meu calçante, enchi todo de som E tava escutando o pagodinho, ai meu Deus que carro bom E na pegada embalado, o timba arrancando tudo Eu coloquei pepe no bregui, aumentei foi o agudo Só pensava no meu carro, minha mulher só conseguiu Eu coloquei a pisadinha e aumentei A pisadinha descarga da pisadinha E desce tanta, tá insabitantan A pisadinha descarga da pisadinha E desce tanta, tá insabitantan Eu passei na tua casa, vacilou porque não quis Que a festa está bombando a mulher da pé de bis Eu passei na tua casa, vacilou porque não quis Que a festa está bombando a mulher da pé de bis Só pensava no meu carro, minha mulher só conseguiu Eu coloquei a pisadinha e aumentei A pisadinha descarga da pisadinha, e desce e sobe 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 e Pois tu não liga e eu fico assim Somente eles pegando o celular tocar Liga pra mim, faça pelo menos uma ligação Me liga, cobra até de um orelhão Aí meu coração pode se acalmar Eu só queria que você ligasse apenas uma vez Pra me dizer onde você anda e como é que está Eu só queria que você ligasse pra saber de mim Tenho certeza que ainda pensa em nós Há tempo que esqueceu que ainda existe amor Se tu não liga, a saudade aperta, o meu peito dói Desejo toma conta, chega que corrói Liga pra mim, faça pelo menos uma ligação Me liga, cobra até de um orelhão Aí meu coração pode se acalmar Liga pra mim, liga meu amor, liga pra mim Pois tu não liga e eu fico assim Somente eles pegando o celular tocar Eu só queria que você ligasse apenas uma vez Pra me dizer onde você anda e como é que está Eu só queria que você ligasse pra saber de mim Tenho certeza que ainda pensa em nós Há tempo que esqueceu que ainda existe amor Se tu não liga, a saudade aperta, o meu peito dói Desejo toma conta, chega que corrói Limparam, ligue, peço ligue por favor Liga pra mim, liga meu amor, liga pra mim Pois tu não liga e eu fico assim Somente eles pegando o celular tocar Liga pra mim, faça pelo menos uma ligação Me liga, cobra até de um orelhão Aí meu coração pode se acalmar Ô, ô, ô Simba, simba Um toque para a show 8132540192063725 82472741 As cascinhas do forró Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você sentar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer Aí, delícia, quero ver se tu aguenta Ô, senta, 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 senta Ô, senta, 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 senta Ô, senta, 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 senta Ô, senta, 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 senta Aí, delícia, que mina maluco Ô, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Ô, Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer Aí, delícia, quero ver se tu aguenta Ô, senta, 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 senta Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faço quadra de confeito, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faço quadra de confeito, vem empinando a bundinha Agora se prepara que Maria vai fazer Ô, empinadinha, 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 empinadinha Agora se prepara que Maria vai fazer Empilarinha, empilarinha, empilarinha Meu pai é foda, eu sou fodinho, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem que ele é fodinho, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem que ele é fodinho, eu sou fodão O meu pai é foda, eu sou fodinho, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinho, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem que ele é fodinho, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem que ele é fodinho, eu sou fodão O meu pai é fora, eu sou foda, o meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós a gente tá porque tem que ele é fodinho, eu sou foda Eu e papai, nós é coligação, nós a gente tá porque tem que ele é fodinho, eu sou fodão O meu pai é fora, eu sou fodinho, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é fora, eu sou fodinho, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Mudei de endereço, de casa e de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem tua, culpada é o coração que quer amar você Mas toda vez que passa ela tá na janela, e quando olho pra ela não dá pra ler E todo mundo sabe que eu gosto dela, meu coração se entrega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa e de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem tua, culpada é o coração que quer amar você Se passo numa praça e encontro uma flor, me lembra nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você, seu rosto na TV, de um antir de novela Mudei de endereço, de casa e de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem tua, culpada é o coração que quer amar você Até meu telefone, até meu telefone eu mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar teu nome Tô fugindo de mim pra não te encontrar Eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem tua Culpada é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vão resolver Não dá pra esquecer amor mal resolvido Briga com o coração, briga com o coração, luta contra a razão Acha que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem tua Culpada é o coração que quer amar você Sacar o tremendo na guitarra Estourado Olha a gostosona aí Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Eu que copo é um bonito avião que chegou Olha a gostosona aí Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Eu que copo é um bonito avião que chegou Chegou de feito uma sonzeira de lascar Abri o porta-malas e botou foi pra torar Chegou de feito uma sonzeira de lascar Abri o porta-malas e botou foi pra torar Quando ela chega a balança a foeira Levanta o chão da praça Ei, essa sonzeira Quando ela chega a levanta a foeira Balança o chão da praça Ei, essa sonzeira Olha a gostosona aí Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Eu que copo é um bonito avião que chegou Olha a gostosona aí Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Eu que copo é um bonito avião que chegou Chegou de feito uma sonzeira de lascar Abri o porta-malas e botou foi pra torar Chegou de feito uma sonzeira de lascar Abri o porta-malas e botou foi pra torar Quando ela chega a balança a foeira Levanta o chão da praça Ei, essa sonzeira Quando ela chega a balança a foeira Levanta o chão da praça Ei, essa sonzeira Olha a gostosona aí Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Eu que copo é um bonito avião que chegou Olha a gostosona aí Olha a gostosona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Eu que copo é um bonito avião que chegou Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Tô trazendo um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha Sei que o homem pra ser bom Tem que mexer a bundinha Mas a mulher pra ser melhor Tem que ralar na peneirinha Tem que ralar na peneira Na peneirinha Na peneirinha Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Tô trazendo um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E também da peneirinha Sei que o homem pra ser bom Tem que mexer a bundinha Mas a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor E pra ser melhor Tem que ralar na peneira A dança do moída A dança do moído A dança do moído 25, 8, 2, 4, 7, 27, 4, 1, as caçinhas do forró, alô, queixo, aquele abraço, obrigado, meu grande Tiago Inaldo, pelo apoio, alô, Nildo, alô, minha família, eu amo vocês. Isso aqui é bem da hora, a mulherada vai gostar, o passinho é bem simples, todo mundo vai dançar, se prepara aí, menina, que o papai já vai cantar, bota a mão na cabeça e vem quicando, 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 quicando. Ai, novinha, ai, novinha, perdi você agora quando toca pisadinha, ai, novinha, ai, novinha, perdi você agora quando toca pisadinha, e bota a mão na cabeça e vem quicando, 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 quicando. Isso aqui é bem da hora, a mulherada vai gostar, o passinho é bem simples, todo mundo vai dançar, se prepara aí, menina, que o papai já vai cantar, bota a mão na cabeça e vem quicando, quicando, quicando. Olha que cando, quicando, 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 quicando. Atenção, 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 é só chamar as colegas em ritmo de verão, eu faço movimento, tu faz com carinho, vem dançar o meu pagode no som do tecladinho. Mas não precisa sentar muito, só senta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Atenção, 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 é só chamar as colegas em ritmo de verão, eu faço movimento, tu faz com carinho, vem dançar o meu pagode no som do tecladinho. Mas não precisa descer muito, só desce um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, vem no som do tecladinho. Atenção, 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 é só chamar as colegas em ritmo de verão, eu faço movimento, tu faz com carinho, vem dançar o meu pagode no som do tecladinho. Mas não precisa descer muito, só desce um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, vem dançar o meu pagode no som do tecladinho. Esse é o toque que balança as menininhas, tô de olho de você e vou pegar você todinha. Primeiro eu, pai, 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 e ela sobe, ela desce, tô de olho na gatinha, vou morder na tua boca, já tá vinha na vinha. Primeiro eu, pai, 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 eu vou vigar um gato lindo e vou comer você todinha. Eu vou virar um gato lindo E vou comer você todinha Primeiro eu, paiinho Primeiro eu, paiinho Primeiro eu, paiinho Mas o gostoso é o solinho Na pisadinha As caçulinhas do forró, de gata, meio de santa, reta, de caixa, valente, Bahia Aluminho Esse é o toque que balança as menininhas Tô de olho em você, vou pegar você todinha Primeiro eu, paiinho E ela sobe, ela desce, eu tô de olho na gatinha Vou morder na tua boca e dar tapinha na abrinha Primeiro eu, paiinho Primeiro eu, paiinho Primeiro eu, paiinho Eu vou virar um gato lindo E vou comer você todinha Eu vou virar um gato lindo E vou comer você todinha Primeiro eu, paiinho Primeiro eu, paiinho Primeiro eu, paiinho Mas o gostoso é o solinho É o estouro da Bahia Esquerda Direita No meio Eu vou virar um gato lindo e aí E vou virar um gato lindo e aí Eu vou virar um gato lindo e aí E vou virar um gato lindo e aí Oh vem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo o que se dane pra arrumar Eu gosto de mulher Eu gosto de luchar O meu carro é rebaixado As minhas tiram pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia De cantos e um cheiroso E nessa eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Oh vem beber o risco E vê como rico vive Vem andar de ferrado Depois de portão Puxador de cabana Aperto e a mana A muda ela já chega É só beber e tome Oh tome Oh tome 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 Oh tome 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 Enche o copo de uísque Agora vira e tome Oh tome 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 Segura o baixinho Segura o baixinho Oh tome Oh tome 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 Enche o copo de uísque Agora vira e tome Oh tome 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 Enche o copo de uísque Agora vira e tome Oh vem Que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo Que se dane pra arrumar Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado As minas viram pra entrar E elas me abraçam E vejam meu pescoço E dizem Ai que delícia Que cantor viu chego E nessa eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Oh vem beber um uísque E vê como rico vive Quem anda de ferrado Depois de puxando Puxador de cabana Apertou e a mana A mulherada chega É só beber e tome Oh tome Oh tome 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 Enche o copo de uísque Agora vira e tome Oh tome Oh tome 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 Enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome